Hoje iremos passar 100 dias no Ark, com o objetivo de zerar o Ark pela primeira vez. Iremos fazer algumas cavernas. A bala. Olha os bichos gemendo. Geme não, geme meu nome. Falando tudo. Enfrentar todos os bosses e ir em busca da glória. E claro que eu não estou sozinho. Hoje estou acompanhado com o Tio Rob e o Sky Vitor. Então chega de enrolar e bora pro vídeo. Eu criei um anão. Qual o nome daquele do Senhor dos Anéis, aquele aluno do Senhor dos Anéis? O que? O Frodo? Nossa, olha só. O Zona Norte está escrito difícil. Nossa, esse jogo é muito preconceituoso. Zona Norte difícil. Muito cara em cima de moto. É complicado mesmo. Vamos para a Zona Sul. Eu sou o Frodo. Cadê você, Tio Rob? De novo com a galeguinha? Ah, mas claro. Cintura ignorante, meu amigo. Ô, louco. Cinturinha de mola. Ué. E aí, meus manos? Nossa. Meu Deus. Você está parecendo aquele cara que injeta óleo nos braços, veja, viu? Aqueles caras que injeta óleo nos braços. Ah, está ligado, né? Nossa, cara. Nossa. Tô faltando uns dias de braço aqui, pô. Nossa, velho. Que coisa horrorosa. Está anoitecendo. Farmamos uma árvore para fazer a nossa picareta. E enquanto coletamos mais recursos, tivemos um probleminha. Ai. Mano, o triker ataca, velho? Não era se atacasse ele? Ele não é passivo? É, não. Alguém atacou ele. Ai, ai. Pelo visto, meu mano explorador. Ai. Ai. Ah, cara. Quem bateu nele? Acabamos tendo nossa primeira baixa nesses 100 dias. Mas isso não vai abalar, gente. Já prendemos alguns em grana. Craftamos roupa e os nossos equipamentos. O primeiro Dodô vai de F aqui. É, Dodôzito. Quem mandou nascer o Dodô? É. Quem mandou nascer o Dodô? Toma. Passa seu todo. Ai. Eu acertei o triker de novo, cara. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai. Não, agora fui eu. Agora fui eu. Agora você está vendo, né, Raul? Você está vendo como é que as coisas são, mano. Nossa, foi incompetência minha agora. Ajuda, time. Vamos juntar ele. Não, está maluco. Não, 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 não. Sai daqui. Bora lá, só tu. Caraca, que time, hein. E depois de ser o oprimido, o oprimido passou a ser o oprimidor. Olha esse triker level 10 aqui. Vai lá, mano. Vou estar com você, mano. Te ajuda aqui. Bora então, bora então. Level 10. É a hora. É a revolta. Vem, Marcolinha. Eu estou só nas costas dele. Ai, ai. Eu estou distraindo ele. Estou jogando pedra nele. Estou jogando pedra nele. Vai lá, vai lá. Toma, marreco. Cadê o tio Rob que não ajuda o time? Ih, rapaz. Minha lança quebrou hoje, cara. Só um de shot, filho. Aguenta aí. Só um de shot, ó. Dois de dano. É a revolta. De um povo oprimido. Ai. Ai. Caraca, ele é level 10, mas o bicho é virado na desgraça, cara. Aqui, ó. Está quase, está quase. Está muito danificado. No popote. Toma, toma. Temprou a minha lança. É muito fácil. Vamos. Muito fácil. Muito fácil. Aí, cara. Craftamos o nosso arco e flecha para atacarmos a distância. E voltamos para a nossa guerra com os strikers. Arrumei uns potes maneiros aqui, ó. Que o bicho não me ataque e eu bagaço ele. Toma seu doce. Foi. Ha! Me chama de Legolas. Eu botei de fruto, mas eu sou o Legolas. Aprendi a cela do piteiro aqui. Agora eu vou pegar também um aqui. Pega esse aqui, então. Pode pegar esse aqui. O nosso falou que é level baixo, porque vai ficar a minha passada assim. Esse piteiro, esse piteiro, minha boca aí. Vai ter a honra de pegar isso daqui. Ó, Sky, para ele ficar tentando empurrar para os outros, não pega isso aí. Isso aí é apurado. Pegamos um piteiro de level 55. Ficamos cuidando dele até ele terminar de domar. Lembrando que os nomes dos dinos vão ser os membros do canal. Aê, ficou pronto o nosso piteiro. Vai ser Val. Esse piteiro vai ser a Valzinha. Aceitar. Boa! Bem-vinda, Valzinha, ao time. Nível 74. Vamos. Já faz a cela. Ah, é nosso primeiro piteiro dos 100 dias. Vamos! Nossa, da hora, da hora. Muito massa esse jogo, cara. Olha um pobre, olha um pobre andando a pé. Olha esse cara, mano. Eu sou rica! Aí, ó. Pega aqui, Sky. Minha esquentina aqui. Vai te mandar. É, aí você... Aqui sobrou, você usa para fazer o teu, Cadê. 40. Tá aí, ó. Toma. Receba seu doce. Agora, meu amigo, segura o piteiro do Michaelis. Boa! Todo mundo voando. Dropa pro Sky, coitado. Nossa, é, é pro Sky. Não, não. Firmeza. Não, é isso mesmo. Agora que os três estavam com os piteiros, saímos em direção à base. Ou melhor, em direção ao local da base. Fizemos alguns armazenamentos. Fizemos o Narco Berry para fazer flashes sedativas. E fizemos a nossa cama. E como o Sky ficou farmando metal, conseguimos montar a nossa armadura de metal também. Mas a tranquilidade estava para passar. O rapto alfa de level 100 estava nas redondezas. Nossa, o Sky, Sky, Sky. Ó o rapto alfa ali. O rapto... Não, 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 Sky. Não, ele vai ver o alfa agora. Nossa, Sky. Vem pro pai. Você vai morrer muito. Vou nada. Eu vou te ajudar. Vai morrer nós dois. O seu piteiro. Eu vou ajudar o seu piteiro. Ele está matando o seu piteiro. Ah, não. Eu tirei o foco do seu piteiro, Sky. Não, tranquilo. Estou chegando aí, mano. Ele matou o seu piteiro. Não. Ah, velho. Como assim, mano? A nossa base não é mais nossa. Nossa. Como assim a base não é mais nossa? Tem um alfa ali. Tomou dois. Já é dono. Ele é dono agora. Ele mexeu com alfa. Peguei a cela do seu piteiro, pelo menos, Sky. Ai! Mano, ele está em cima da nossa base, velho. Ele está em cima da nossa base. Na hora de... Ai! 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 Ai, ninguém ia! Está me tacando. Eu vou morrer eletrocutado. Morrer eletrocutado. Ah, eu pensei assim. Pô, ele é um alfa, deve dar uma comida de qualidade, entendeu? Te deu uma comida. Agora você me disse se foi de qualidade. Ai, 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 ai. Até tentamos lidar com ele, mas não foi possível. Então decidimos trocar a base de lugar. Não daria pra ficar ali. Com outras palavras, fomos chutados da nossa própria base. Na área nova, eu dou uma limpada em volta para começar a construção da nossa base. E refizemos o nosso cantinho. Tudo pronto. Aconteceu alguma coisa, gente? Aconteceu nada? Pra mim, a gente está aqui desde o começo, não é? Não aconteceu nada. É. Nossa casinha aqui. Nossa primeira base. Isso, isso, isso. Fomos atrás de um parasauro para coletar mais Narcoberry. E o nome da fera vai ser o Fabrício. Parasauro domado, saímos em busca de farmar Narcoberry, porque iríamos precisar para domar outros dinos. O nome do dinossauro é Fabrício, né, velho? Fabrício, grande membro do canal. Como encontramos outro piteiro de level mais alto, domamos ele também. Enquanto o piteiro domava, saímos e encontramos a casa do castor e coletamos o cimento natural. Voltando para a base, fizemos uma melhoria em nosso equipamento. Saímos do arco e fomos para a besta. E agora o objetivo era encontrar dois dinos específicos e saímos sobrevoando esse céu lindo do arco. E os dinos que a gente queria eram o Anquilo e o Doe Dícaros. Um para farmar metal e outro para farmar pedra. O primeiro que encontramos foi o Anquilo. Deu um trabalhinho, mas no final ele caiu. Tombou, tombou, tombou. Eu tinha deixado o Anquilo com o Sky e enquanto eu fui pegar água, um rapto alfa apareceu. Não, o alfa desceu, explodou. Ah, eu estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo, estou indo. 400. Ele está matando, mas estou indo, estou indo. Eu estou tentando aqui, mano. Nossa, 800. Eu dou 285 de flecha. Vagabundo. Ele está quase morrendo. Está sangrentado já. Bora. Mano, esse bicho não vai morrer não, é? Aí, boa. Boa. Salvamos? Salvamos, salvamos. Salvamos. Meu Deus. Uns heróis. Essa foi por muito pouco, velho. Luísa Mel está orgulhosa da gente, Sky. Luísa Mel, salvamos um animal. Matamos outro? Matamos, mas salvamos um. Rapaziada, cheguei. O que tem para mim pegar aí com a cryoport? O equinossauro aqui, ó. Ai, que bonitinho. Pega aí, ó. Ó o Terra Master indo aí no cryoport. Aí, ó. Finalmente. Boa. Boa. Conseguimos. Aí, rapaziada. Olha a nossa conquista de hoje, então. Toma. Toma, moleque. Terra Master. O bravo. E agora eu quero o Sky e Vitor montando nele e pegando ferro, hein. Boa. Ah, agora... É sempre eu o cara que coleta os negócios, né? O bravo. Agora vamos atrás do Doediclos. Encontramos um de 55. Mas ele não caía por nada, gastando muitas flechas. Depois eu descobri que era um bug visual. Mas lá na frente encontramos outro Doediclos. Nesse eu chamei o Sky pra dar uma mãozinha, porque tinha alguns rápidos aí em volta. Eita, Sky. Eu quero cair em cima da pedra. Calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá não. Eles não sabem quem eu sou. Tô dando flechada. Tá indo um. Foi, foi, foi. Ai, ai. Foi um, boa. Toma, marreco. Foi. Só tem mais um. Vamos. Tô chegando. Ele é rápido, ele é rápido. Ele é mais rápido, mais rápido do que eu, inclusive. Não consigo chegar fora dele. Tá aqui, tô com ele, tô com ele. Pronto, matei. Boa. Vamos. Nice. Esse é meu time. Exato. Só vou pegar minha arma aqui, ó. Cadê a bala? Vou dar uma arma aqui. Botei. Minha espringada. Bora. Toma, marreco. 63, boa. Toma. Fica de longe pra ele não entrar no casulo. Não, pode atirar. Tá com o rabo de futebol do casulo. É, ele tá no casulo aqui ainda pra mim. Ué, bugou? Sabe o que eu tô achando, velho? Eu tô achando que o outro lá, ele não caiu porque ele tava no casco e pra mim tava renderizando fora do casco, velho. Por isso que eu gastei 100 e cacetada de flash e não foi, velho. Putz, é. Então foi isso, meu. Se eu gostava dando 5 de dano? É, porque não faz sentido eu gastar 100 e cacetada de flash e o bicho não cair em 55, velho. Vai cair. Caiu. Caiu. Vamos. Enquanto, já que vocês pegaram as Argentave pra gente, vou fazer as 3 células dela aqui já. Enquanto o Sky e o Tio Rob saíram para pegar Argentaves, eu fui fazer as 3 células das Argentaves. Então, saímos para conectar Criativa. Ai, rapaziada, farmei. Depois de um tempinho, toma, célula de Argentaves pra gente. Uma, duas, três, três celinhas. Uma pra cada. Sabe, boa, moleque. Eu só quero ver essa célinha de Argentaves aí. Por que que tu tá sem camisa, meu irmão? É que eu tomei um sacode ali na floresta. Já tá, velho. Eu quero levar o frango, cara. Que isso, velho. Ô, louco. Ai, sou o Guns aqui. Isso aqui é um time. Cada um fazendo uma coisa, velho. Cada um fazendo o seu, né, mano? Exato. Peguei as 12 aqui já. Aí, quando eu quiser pegar aqui, né? Por exemplo, lá. Toma. Nossa, é bom. Receba. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. Opa! Como é que é, Chesh? Que deli. Gostou, mano? É, eu quero saber qual é o meu aí nessa linha. Esse 200 é o meu? 200 é o meu? Ah, o 200 aí tem... Vocês tem que lutar entre si pra ver que tem que ficar, né? Pega pra ti, meu mano. Pega pra ti. Ô, louco. Confia, confia. Tio Rob humilde? Humilde. Humilde, humilde. Muito obrigado. E as Célaton aí, ó. Olha. Nossa, cara. Eu tenho a Jantar, bicho. Ai, que emoção. Boa. Isso é um time, cada um fazendo uma coisa... Nossa, eu amo vocês. E vai ser o Valente. O nome é desse aqui, ó. Toma, mais um Valente. Esse daqui vai ser o... O branquinho. O brabo do Valente, filho. Sempre fortalecendo. Ó, então agora eu vou sair pra pegar metal. E é isso, né? O Sky pega pedra e você vai pegar o... O... Castorzinho. Castor, né? Boa, nice. Com o Anquilo coletamos bastante metal e ficamos um tempo farmando. Chegando na base eu faço algumas fornalhas para derreter os minérios que coletamos. E com as barras fizemos um peitoral ascendente que o Sky tinha conseguido em airdrop. Nossa, esse peitoral ascendente de 583 de defesa, hein? Eu não morro mais. Pode anotar. Pode anotar. Antes da gente voltar aqui, o que é isso aqui, cara? Calma, que coisa horrorosa essa daqui que tá aqui, cara. Tudo desnivelado. Não, calma aí, é. Como é essa horrorosa, meu irmão? Oxe, horroroso, velho. Isso daqui é o muro. Nosso muro de proteção, meu amigo. Respeito. Pô, mas não podia ficar tudo alinhadinho, tipo... Tá ligado? Tá, mas isso é arco, meu amigo. Mas já tá criando demais, tá? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não, pra criticar é leão, né? Mas pra elogiar que já tá feito... Não, pra criticar é leão. Não elogia. Com todo o respeito, eu posso pegar a sua pistola ou... Vai ele! Vai ele! Ó o portãozão aqui, meu amigo. Ó, fala agora, hein? Pode falar, agora eu quero ouvir. Aqui, ó, tu vai vir aqui na minha frente e elogiar, meu amigo. Nossa! Olha, olha, Sky! Esse portão é engraçado, velho. Ele abre em 24 fps, velho. Isso aí é o portão do S+, rapaz. Isso aí é de mod, entendeu? Porque normalmente tem que abrir. Tem que respeitar a nossa base. Tem que respeitar a nossa base. Tipo... Ó, Tio Rob, eu tô com duas máquinas aqui no inventário. Você quer uma máquina minha? Como estávamos nos preparando para cavernas e os bosses, eu fiquei com a parte de passar em airdrop para conseguir equipamentos melhores para a gente. Como selas, armaduras e armas ascendentes. Que é a melhor raridade do jogo. E, galera, nós passamos em muitos airdrops. Tipo, muitos mesmo. E com o tempo, eu percebi que os melhores são os de cores dourados, roxo e vermelho. Sendo o vermelho o mais raro de cair. E o melhor de todos. Diagrama, criação do viajante, espada. Nossa, ótimo, ótimo, ótimo. Traz para o papai. Aí eu botei em frente. Boa. Nosso grind está valendo a pena. Ó, célula ascendente do Diodon. É bom. Voltando da nossa primeira remessa de coleta de drops, nos deparamos com isso. Caraca, mano. Pega. Caraca, tem até aqui. O que é isso? Ah, esse daqui é o santuário do Dodôs. A gente vai usar para criar o ovos. Ó o ninho do amor aqui. Mas vocês podem ver também que eu fiz uma estufa. Não sei se o Caio Vitor conhece. Vem aqui, meu mano. Se liga a estufa aqui, ó. Aqui vai ser a nossa plantação. E essa estufa, ela meio que dá um buff na plantação. Vai fazer a gente colher mais frutos ainda. Depois de um pit stop, voltamos para a coleta de drops. Ó, encontrei uma luva ascendente. Luva do que a gente quer de metal. Boa, garota. Aí eu senti firmeza. Boa. Boa, vamos. Nice, velho. Opa, ascendente. Escopeta, ascendente. Peguei. Boa. Foi a escopeta, diagrama, criação ascendente, escopeta, pump. É, essa daí é a última. Nice. É, foi sem polímero para fazer. Ó, outro drop vermelho. Diagrama, torreta automática. Nascer quase uma luva. Não, não engrama aí. Ó, bota ascendente. Temos a bota agora. Pega. Boa, velho. Nossa senhora. Então agora a calça, o que? A calça só, né? Esse é o meu saco, é. Olha que bonitinho. Vai, vai. Nossa. Caramba, o que é isso? Ui. Caraca, velho. Eu nunca cheguei a pular com ele. Assim que ele tem que entrar água. Ele vai rapidão na água? Vamos ver. Nossa, vai, vai. É, vai rápido. Nossa, bem rápido. Da hora. Legal ele, né, velho? Da hora, da hora. Ah, não dá pra pular água. Muito da hora. Fizemos as nossas novas partes ascendentes. Saindo da base, fomos em busca de encontrar Megatério. E mais alguns drops pelo caminho. Enquanto fazemos isso, o Tio Rob estava na plantação. E o Sky atrás de T-Rex. E no Apocalipse Zumbi, quanto tempo vocês sobreviveriam a um Apocalipse Zumbi assim? Falando sério. Ah, na paz. Na terra, velho. Na terra, velho. Depende do Apocalipse. É, não é o zumbi do Guerra Mundial Z, pelo amor de Deus. Lá é impossível. É do... Tipo o The Walking Dead, assim, os zumbis. Não, não. O The Walking Dead dá pra... Dá pra brincar um pouquinho, eu acho. Eu acho que tô sobreviver... Brincar um pouquinho, entendeu? É um zumbi nem sai mais do quarto. Pô, posso ser sincero? É. Eu acho que acabou o suplemento da minha casa. Quando eu tivesse que pegar, eu morreria. Eu duraria o tempo que a comida da minha casa durasse. Que nem é muito legal tu achar que ia ser o Bat. É. E você ia ser o Bat. Nossa, tá caindo um drop aqui. Tem o Yuu tirando, defendendo. Eu aguento? Tio Rob. Toma. Trezentos, trezentos, seiscentos. Acabou a bala, acabou a bala. Ele chamou os amigos. Ah, vem x1, sobe. Toma, toma, toma. Já foi, deitei. Caiu duro, caiu duro já. Caraca. Nossa, que que linda. Toma. Caraca, aqui eu joguei. Agora pra finalizar o drop top. É, o drop não foi bom não. Mas o PVP foi. Mano, olha essa estufa aqui, tio Rob. Caraca, tá bonitão, hein, cara. Ah, tá legal, né, velho. Isso daí vai render bastante. Toda vez que eu volto aqui, tá... Fechou o teto, tá da hora, velho. Bonitão, tá bonitão. Isso aí quem fez o teto fui eu. Me dá elogios também, eu gosto de elogios. Ladrão de obrigado, tio Rob. Já ficou quietinho, né? Ladrão de obrigado. É, ele veio com cobertura, ele tem um molho, ele. Ele veio com cobertura. Parece que ele ficou... Ele não gostou não, você comentou. Não gostou não. Tá me ultirando? Tá me ultira... Nossa, acho que... Votação para tirar o teto Rob do nosso time, um de dois. É, só essa daí. Ah, é, tá me ultirando aí, velho. Não tem desculpa, não tem desculpa. Aqui eu vou pegar o Mega Terra. Aqui eu tento pegar o meu Mega Terra que eu ganho mais, valeu. É, então toma, então, aqui, ó. Adeus, otários. Voltando a procurar a Mega Terra, encontramos alguns. Mas nenhum era level bom. Até aí que encontramos um level 115, rapaziada. Como iríamos pegar sem montar trap, eu chamo o Sky pra dar uma cobertura. Porque iríamos na raça. Olha, tá preso, tá preso aí. Só fica preso. Tô tirando ele. Ah, otário. Aí, ó. A gente voou forte aqui na pedra agora, né? Ih, ele foi esperto. Dormiu, 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 Sky. Vamos. Perfeito, mano. Mega Terra, eleva 715. E como tínhamos pegado uma fêmea e tinha um macho de bobeira, eu decidi pegar ele também. Acho que ele tá correndo, que já tá morrendo. Aí, dormiu. Boa, nossa. Boa. Eu direi que é estratégia. Eu direi também, velho. Esse aí foi muito mais rápido que o outro. O importante é que a gente tem a célula ascendente dos Megatério, né, cara? Então, velho. Esses bichinhos aí vão ficar garoto, cara. Nossa, e já tá tudo elétrico aqui, né? Caraca, mano. Ele já tá tudo potente, meu amigo. Respeita. Como a gente ficou passando em drops enquanto procurava os Megatério, acabamos encontrando uma espada ascendente também. Mano, valeu a pena ficar passando nesses drops, mano. Valeu, velho. A galera tá voo ascendente, velho. Falta só... Agora o capacete e a calça ficam imbatíveis. Imbatível. E um escudo também. Nossa, esse escudo parece ser da hora, hein, cara. Agora eu entendi. Nossa, você bota na mão esquerda, né? Meio que não ocupa na hotbar. Você quer ter que... Exatamente. Eu vejo que você correndo de defesa, ele dá. Eu jogo no palco. Óbvio, velho. Obrigado, obrigado. E vamos fazer a cela do Megatério Ascendente. Nossos dias de farming em airdrop, drop, valeram a pena. Nossa, a cela. E o que a cela cedente dá, tio Rob? De diferença pra uma normal. Ela dá muita defesa pro bicho, velho. E que eu me lembro, eu acho que dano, tá? Mas a defesa é certa. Da hora, velho. Isso vai ser muito bom nos bosses. Principalmente na aranha, primeira boss. Que ela é um inseto e ele basicamente aniquila os insetos, né? Então, é isso. GG, velho. Boa. O teu nome tá marcado, mano. Que esperança. Pode pegar aqui, ô... Explorador dos Deuses. O quê? Pô, faz um riscozinho pro pai aí. Foi o Sky que patrocinou. Valeu, tio Rob. Favela venceu. Cadê as balas? Vou tacar as armas na cabeça e torcer pra dar traumatismo? Aí é difícil mesmo. Ué, só reclama, né? Nossa, chato pra caralho. Só reclama, mano. E o próximo dia nasceu do Amado era o Daedon. Ele seria o suporte curando todos os outros dinos. Ah, o Daedon 95, hein? Aqui foi, né? Amimi! Boa! E esse aqui vai ser a Natasha. A Natasha. Seja bem-vindo ao Lá, Daedon. Vamos ver qual é o nome do beijinho. Oi, o Daedon que bonito. É... RGP! 60 FPS, filho. Pega. Muito bom. Ah, já vou falando. Na luta do boss eu vou usar ele, meus amigos. Tá, pra curar a tropa, né? Boa, boa. Para o time ficar completo, eu decidi pegar um Will Tirano pra bufar todos os nossos dinos. Esse dino bufa o dano dos outros. Era bom a gente matar os seguidores dele. Não, não, faz o seguinte, esposa, faz o seguinte, tem um plano. Eu tava vendo na internet com o Robin uma estratégia de dominar bicho. Ahn. Faz o seguinte, ó, me agarra com o seu Argentavis e eu vou ficar tirando de cima do Will Tirano. Ô, louco! Me agarra aí, boa. Aí me leva ao inimigo. Nossa! Da hora. E se eu te soltar, hein? Não, se você me soltar, aí não tem como. Ó, vira um pouquinho aí. Aí, vai, vai, vai. Boa, boa. Caraca, olha esses caivitos, mano. Nossa, aí você tá... Se eu te soltar, você cai na boca dele. Só abrir a boca. Quero ver se ele aguenta agora. Boa. Quando o bicho tá fugindo assim? Aí, explora. Aí, tombou. Boa. Boa. Agora o explorador vai me jogar lá de cima só por causa disso. E aí, Sky? Sabe voar, Sky? Eu vou pegar lá. Eu vou pegar lá. Cai na água. Aí, ó. Aí, ó. Ô, eu caí na pontinha da água, velho. Ah, se dá, se fofo. Agora sim. Depois de tanta preparação, estávamos prontos para enfrentar o primeiro boss. Mas antes tínhamos que fazer as cavernas para coletar os artefatos. Então, partiu para a primeira caverna. E aqui eu joguei o Raptor. Fora, Raptero. Usa em Bolt. O explorador vai com o Raptor. Eu vou. O Sky vai com o sapo e com o Megatério. Exatamente. E eu vou aí com ele. Ih, rapaz. Eu deu. É, eu deu. E eu vou aí com esse daqui, ó. Nossa, da hora. Da hora. Vamos embora. Vamos embora. Eu caí sem querer, rapaziada. Meu Deus. Ajuda, ajuda a bacolinha. Bolado. Não. Também estou. Chegando. Vai. As arinhas rodando aqui, ó. Calma. A primeira caverna é bem tranquilinha. E como o tio Rob disse, precisávamos de artefatos para invocar os bosses. Um já foi. Faltam dois. Indo para a próxima caverna pegar o segundo artefato. Como uma boa progressão, as cavernas começam fáceis. E conforme vamos conseguindo os artefatos, vai ficando mais difícil. Achei esse aqui brilhando aqui em amarelo. Talvez a gente esteja no... Está bem certo. É, pode ser o final do... Atento. A exploradora. A azaranha continua aqui. Já sabe, né, exploradora. Caralho. Tem compra. Tem compra. Tem compra. Tem a alinha. Corri. Estou fora. Corri. A sala do lugar do artefato é, tipo, no buraquinho mais escondido, né? Aqui na azaranha. Só toma uma tira. Pronto. E essa aqui está durona, filho. Morreu. É, então é por isso que a gente não é aqui. Boa. Mais um artefato pop. Time. Já a próxima era a de lava. E tivemos a nossa primeira baixa de dino. Onde é o caminho? Pra cá? Eu tenho medo de passar. Ai, me derrubou. Mataram! Não! O rápido! Pô, aí... Aí não, velho. Mataram o rápido, velho. F rápido. F. Minuto de silêncio para o rápido. Artefato. Olha lá o artefato. Você lembra dessa partida, mano? Eu lembro. Agora é parkour. Agora é parkour. Agora a gente vai. Bora. Ó, o Jaime mora tudo aqui. Ó, 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 ó. Quem vai ser o primeiro? É que eu vou, hein? É que eu vou, hein? Rá! Rei do parkour. Boa. Artefato de... Morpho. Conseguiu pegar? Conseguimos. Boa. Boa. Ah, veio. Conseguiu, Tio Robb? Da última vez eu lembro... Ah, eu fui obrigado, né? Que você, né? Deixou... Ai! Calma. Subiu o controle. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Foi só um pezinho na lava. Só pra esquentar que tá muito frio. Conseguiu. Bora. Puxa o bone, Tio Robb. É pra cá. Rapaz, acho que é pra cá. É, pra cá, pra cá. Não dá no mesmo, não? É só seguir o rastro das mortes aí no chão. Ah, essa caverna aí foi meio punkzinha. É, eu devo dizer que essa caverna foi poggers. Nossa. Que vai ser o Adrigode. Ah, Adri... Adrigode? Adrigode. Tínhamos todos os artefatos necessários para invocar o primeiro boss do Ark. Mas decidimos upar alguns dinos só pra garantir a boss fight. E ficamos alguns dias upando. Ai, upei 210, meus consagrados. 27 mil de vida. Ficou o bichão aqui, hein? Upou bastante, velho. Que isso? E... 621% de dano. Aqui, ó. Ó o Brabão aqui, filho. Tá judiado porque ele upou, tá? Upou muito. Aqui, rapaziada. Chegamos aqui com os dois Shireks. O Explorador pegou aqui o Adrigode e botou... Adrigode. E o meu só conseguiu até o nível 195 porque tava custando muito XP, velho. Mas agora vai ser a tropinha dos Shireks bolado. Vamos ativar o acasalamento agora e GG. Já estão. Não tem mais como. Agora vamos deixar eles a sós agora pra eles ficarem confortáveis. É verdade, é respeito, hein? É. Lembra que a gente tava fazendo umas poçãozinhas ali na panela pra pegar poção e tal e ir pras cavernas pra enfrentar os bichos mais fortes? Lembro, sim. Aí eu vi que dava pra craftar esses potão aqui de perto. louco, panela de tia da merenda da escola. É, exatamente. Aí a gente catou. Eu craftei aqui, aí o Rob puxou a irrigação aqui pra pegar lá do oceano. Aí ele tá cheio de água porque tinha que pegar o Zolder, colocar uma panela, tava mó rolê. Aí agora irrigado não precisa mais disso. Aí aqui, mano. Aqui acabou. Vamos lá, dança do acasalamento, vai. Vem, vem, T-Rex. Vem, vem, T-Rex. Tem que vir com saúde. Que saúde é o cacete. Tem que vir forte. Com vida e dano. Saúde. Vem, a cabeça. Olha, que bonitinho. 151. Olha o rugidinho. Parece que você já... Vamos agora, estamos montando o nosso exército para enfrentar os Lutters. Só para pra pensar, é bem triste isso, né, cara? A gente tá criando eles pra atacar eles no meio da guerra. É verdade. Mas estamos fazendo bons soldados. Enquanto o tio Rob e o Sky ficavam multiplicando o Dino, eu saí para pegar alguns drops. E acabamos encontrando uma doze muito melhor. Veio uma doze de quatrocentos de dano ascendente. Duzentos a mais do que a gente tá, véi. Aí sim, ó. Vamos. Chama. Agora sim, tudo pronto para a primeira boss fight. Levamos os dinos para o TP. Nossa, tá todo mundo buffado. Todo mundo loucão. E aqui é na doze. É que eu vou na doze. Toma. Nossa. É muito dano. Nossa, olha isso, cara. Aqui acabou. Aqui acabou. O pós não teve nem chance. Estávamos com equipamentos ascendentes, mais os dinos. A aranha não teve chance. E conquistamos a nossa primeira bandeira. Depois fomos na Redwood domar um urso para coletarmos mel. Mas enquanto procurávamos isso, aconteceu. Depois desse inconveniente conseguimos o nosso urso, que coloquei o nome de Anderson, o brabo. Mas infelizmente o urso não serviu para coletar o mel. As colmeias ficam muito altas e não dava para construir direito. Então caso vocês saibam como fazer para farmar mel com o urso, deixem aí nos comentários. Então eu peguei o Skype pela Argentavis e levei ele até a Escolmeia. Como a próxima caverna era aquática, saímos em busca de pérolas para fazer os trajes escuba. Com o traje escuba feito, partimos para a primeira DG aquática. Que era bem linda, por sinal. Que foi bem tranquila. Ela tinha uns lugares para você descansar e atirar nos tubarões. Pegamos o artefato e saímos vazados. Já a próxima DG era a híbrida, aquática e terrestre. Como estávamos bem de equipamentos e de loot, nós conseguíamos fazer as cavernas bem rapidinha. Uma seguida da outra. Ai meu, eu caí! A cobra! Eu caí atirando. Nossa! O fuzil. Tomei cura. Nossa! O fuzil é muito bom. Estou tão morrendo. Não, 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 não. Estou vivo, estou vivo. Nossa, o fuzil salvou muito. Estou vivo, galera. Vocês me resgatam aqui? Depois do susto, conseguimos agrupar de novo. Opa, cuidado. Nossa, botar o pé de pato vai muito rápido. Sky, bota o pé de pato. Vai muito rápido. Chegamos! É aqui, tropa. Chegamos, chegamos. Vamos! Nice. Vou pegar aqui, hein. Peguei. Já nessa sexta caverna foi bem fácil. Era só terrestre e nem precisava fazer parkour em nada. Então, fui bem tranquilinha. Foi a mais fácil de todas, tirando a primeira. Nice. Artefato demorador. Agora era a vez do boss mamaco. Para esse boss iríamos usar os Teresinos e o Yuu tiranos, que o Sky já tinha procriado e deixado tudo certinho para a luta. Agora era levar tudo para o TP e estartar a boss fight. Aí, foi, 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 foi. Nossa, caiu todo mundo. Caiu todo mundo no buraco. Todo mundo caiu no buraco. Todo mundo caiu no buraco. Todo mundo. Foi uns 10. Na fundinha. Morreu uns 10, uns 10. No mínimo. Agora! Muito bom. Se não... Cara, a ponte matou mais que o gorila, velho. Mesmo perdendo metade do exército para a ponte, deu tudo certo. Mais um boss para a conta. Agora só faltam mais dois. Caraca, esse bicho aqui é muito rápido. Sim, eu estou falando, meu amigo. Sim, eu estou falando, meu amigo. Ele é um marsupial. Escala. Caraca, que da hora, velho. Mas viu que não é legal ele, velho. Caraca, olha que da hora. Que muito louco, cara. Ele é muito rápido também. Vamos lá, Explorador 1. Vamos ver o que mais rápido quer. Vamos ali para fora. Caraca, velho. Não, calma aí, rapaziada. Os caras querem ver quem é mais rápido. Se é um Tila Coleu ou um Teresino. Bora, vai. Ué, era já? Ah, está me bloqueando. 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 Eu acho que deu um empate, hein. Eu acho que o negócio aqui é Teresino. Ah, me bloqueou, velho. Toma, passou. Aqui eu passei. É aquático. É aquático aqui também. Nossa. Aqui não é aquático. Os carros são como as motos e as motos são como os banhos. Está aqui, não tem jeito. Aqui, pega nóis. Pega nóis. Ah, mano, leão super mião. Aqui, o seu faz isso, Sky. O seu é aquático, terrestre e faz isso. O sapo é. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, faz isso, o seu. O seu faz isso. Ó. Não tem condições. Olha. Apesar de eu odiar o sapo, o sapo na água não tem como. Olha isso, velho. Dá um tipo 1 agora. Uh. Ui. Que isso, cara. Olha o cara, velho. O cara está achando de almiranha. Nós vamos agora só... Ali, 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 Sky. No cima do nosso portão. Au, au, au. Às 12 horas. 12 horas. Voa, voa. Ah, cara. Eu ia dar uma nele. Olha ele lá, olha lá. Subiu, subiu. Pega. Olha lá. Foi, foi. Caiu igual bosta. Ele quis voar no espaço aéreo monitorado. Pô, tá maluco? Tá achando que nós é quem, né, mano? É. Ó, e tem mais um ali. Já caiu. Já caiu. Já foi, não tem mais. Já foi, já. Voltando para os objetivos, eu faço mais pólvora. Porque iríamos precisar para os dois últimos bosses. E as últimas cavernas. Que era aquática, por sinal. Então aqui, depois daquela caverna que a gente foi, que era só uma descida com o morcego, a gente volta de novo para a bendita da água. Atlantis. Cadê o... Atlantis, né, mano? Nossa, que lugar esse que eu encontrei. Que bonito, velho. Ai, 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 que bicho é esse? Eu vou morrer, eu vou morrer, time. Eu me... Nossa, bagunça. Me meti uma baguncinha aqui. Mano, tem muito... Nossa, tem muito tubarão nessa dungeon, velho. Tem até um dinossauro. Eu achei o artefato. Boa, boa, boa. Mas tem muito bicho, mas tem muito bicho. Eu vou morrer. Beleza. O que é isso aqui, velho? Vem nini, vem nini. Tem coisa de 50 tubarão me seguindo aqui, velho. Essa dungeon é o mais bicho que eu já vi até agora. Então, comigo também, velho. Meu crocodilo vai morrer. Eu também vou. Não, não. Ah, mas pega ele. Tu não consegue pegar. Eu tô tomando... Eu vou, Salvador. Distrai eles. Distrai eles que eu pego o artefato. E nesse final da caverna, eu fiquei tão distraído com os bichos e matando todos que esqueci de gravar o take. Então, perdi esse final. Mas conseguimos pegar o artefato. Ah, é aqui. Eu botei aqui junto com a... Olha, pegaram a minha consertada e largaram a quebrada. Quem foi o safado? Não sei de nada. Quem foi o safado, né, mano? É o filho de nada. Não, é o seguinte, cara. Isso aí foi o imposto por eu ter te falado onde ela tá, viu? Ah, nossa. Imposto do cara, hein? É. Caraca. Consertei. Só tem ladrão, né, mano? O artefato tá dentro do cofre, tá? Aqui, ó. Já deixo a munição fazendo aqui, ó, pra próxima DG. Mais mil balas fazendo. Top. Nossa, na Redwood? É minha primeira vez na Redwood, hein, velho? Tá bom. Pega o repelente pra vocês que agora a gente vai enfrentar uma caverna na Redwood. Não esquece da Mastra de Gás também. Mascara de Gás? Boa. Mascara de Gás aqui. Mas por que a Mastra de Gás, Rob? Fala pra gente. Porque é tóxico esse lugar. É tóxico? É tipo o jogador de League of Legends, né? Vamos lá, então. Nossa, bonito, hein? Verde. Essa caverna aqui é linda, meu amigo. Só espero que não tenha um zilhão de Mega Neuro, como a do Valgueiro. Tô voltando pra vocês. Tô voltando pra vocês. Nossa, o tanto. Calma, 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 calma. Dá uma recuadinha. Ah, recuou atirando, recuou atirando. Cadê meu bicho, mano? Cadê meu bicho? Ah, mano. Ah, tô sem Mastra de Gás também. Não. Quebrou a máscara? Nessa tentativa, acabamos sucumbindo. Mas voltamos para a base e fizemos duas máscaras. E fomos com mais cuidado dessa vez. Cara, uma coisa que pode fazer é só mais tristar de Mega Terrier. É, só o rosto fica atrás atirando, né? É, acho que é melhor. Porque se tiver mais de um Mega Terrier aqui na caverna, já não dá pra passar, mano. É muita bagunça, né? Ah, eu tô tentando de Mega Terrier. Olha o buff dele. E a gente vai atirando atrás, já, boa. Tio Rob, passou por você. Nossa front line, nosso front line. Calma, calma. Eu resolvi, resolvi. Tá tirando, vai, puxa você. Não tem espaço, não tem espaço, não. Calma, tô atirando. Ai, abriu se tem alguma coisa, não? Ah, foi a tapejara. Ai. Boa, boa, boa. Tem um monte voando, Sky, em você. Sanguessuga velho. Tô te ajudando. Boa, boa, boa. Meu Deus, não entra aqui, rapaziada. Calma. Nós não vamos, nós somos ocupados aqui. Eu vou avançar por esse buraco apertado aqui. Tô com outro hobby agora. Fiquei aqui, mano. Aí? Achei, achei, achei. Boa. Tô indo. Ficou menos. Tô subindo aqui. Peguei aqui. Artefato do imune. Boa. Nossa, cara, mas boa. Da hora ser difícil assim. Gostei. É diferente, né? É, não sei como fácil. Artefato do imune. Vamos embora, vai. Agora vamos pegar o set de pelo e vamos para as duas cavernas da neve de falta. É neve agora? Para pegar os outros artefatos? Sim. Eu não sei se vai ser preciso usar. Não precisa não. A fortitude já está alta, né? É. A nossa fortitude está alta e se precisar eu faço uma sopa aqui, pô. É, faz a sopa, é. É, faz a sopa, é, confirmar. Para a gente não morrer. Porque essas armaduras não tem nada de defesa de neve, velho. Vamos de sopa. Rapaziada, nossa nova aventura vai ser em uma cave de gelo. Só que antes, vamos colocar uma cama aqui para caso a gente morrer. Isso, boa. Porque eu sei da treta mesmo. Boa. Sabemos, né? Sabemos. É, cara. Ah, tá. O macacão aí, ó. Vem todo mundo para cá, ó. Nossa, cara, olha. Como ele já bala? Macacão, nada. Eu te apresento o bicho preguiça. Cuidado. Vou pegar a bala. Aqui, ó. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Foi, já foi. Já era. Eles não passam. Estão rodando, ó. Segura que eu não estou tancando. Segura que eu não estou tancando. Estou atirando. Fuziu. Tá, vamos lá. Bora, bora, bora. Aê. Meu Deus. Olha os bichos, velho. Eu acho que nessa dungeon aqui é melhor eu usar o Teresina para dar um pouquinho mais de dano. Tá vendo outro, tá vendo outro, tá vendo outro. Calma, calma, calma. Tudo bem, velho. Vou usar o Teresina aqui, que acho que ele vai ser melhor. Eles não passam. O ursão, ursão vai. Olha o ursão aqui, ó. Toma, então. A ursão polar aí, ó. Nossa, não. Rasquei de bala, tá? E como disse, as cavernas vão ficando mais difíceis. Então, como tinha acabado um pouco dos nossos recursos, o Sky foi na base pegar rapidinho. Você trouxe bala, Sky? Eu esqueceu. Ah, sim. Tá aqui. Aí, agora tem que colocar comida. Pit stopzinho, né? Não, só um pit stopzinho. Eu tô merecendo, porque essa caverna aqui tá tenso. Não, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Eu vou na frente. É, nós três na bala. Vamos. Come na bala. Vai, Sky. Vai, Sky. Vai. Vai com como na bala. Bom, vai, Marcona. Vai. Passa. Deixa que eu vou. Come na bala. Aí, boa. Já foi, já foi. Aí, ó. Vai lá, explorador. Ficou me na bala. Vamos. Eu sou do RJ, porra. Calma. Vou sair do meu bicho pra não ser empurrado pra fora. Aí, mano. Vai. Meu Deus, cara. Ficou me empurrando pra baixo aqui. Nossa, eu vou sair empurrando até a morte. Ficou me na bala. Aí, boa. Olha os bichos gemendo. Geme meu nome. Falando tudo. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Nossa, cara. Acho que vai, mano. Acho que vai. Vamos lá. Nossa, tem muito bicho aqui, velho. Meu Deus, eu tô acabado. E os bichos tankando. Vamos, time. Bora, time. Eu tô ensinando a ter uma pulada aqui. Te ajuda, te ajuda. Tem duas batendo pros carros. Ajuda, ajuda. 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 Calma aí, calma aí. Vai, nós. Tanto bom muito. Vai, vai, vai. Ó, cuidado. Pode jogar o Mega Tere. É, né? Boa. 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 E pulou, pulou um bicho aí. Aí, ó. Verdade. Ah, deixa ele cair na água, otário. Pega aí, corre. Artefato forte, beleza. Boa. Ó lá, já spawnou. Vou lá pegar. Já vou lá pegar ali. Boa, boa. Nossa. Só que o complicado vai ser o seguinte, meu amigo. A gente vai ter que meter o corridão pra sair daqui. Mas é de boa. A gente tá com um leão artificial. É, e a gente veio limpando também. Vai ter bem menos bicho, né? É. Ou nenhum. E eu tô consertando as minhas armaduras, velho. As armaduras ficaram no limite, velho. Também vou fazer isso. Se preparando pra próxima DG. Eu consegui um rifle de sniper ascendente, cara. Que era o que a gente tava querendo, né? Ah, boa. Que bem na hora que piscou a luz, mano. Eu vi que o explorador tava indo no supply drop vermelho. E ele... Aqui, ó. Criação ascendente. Rifle sniper. Mano, quanto de dano? 435. Esse daqui mesmo, filho. Que a gente gastou, tipo, mano, umas 1200 balas, velho. Foi. Foi. O sniper vai ser muito mais fácil. E se não, a gente acabou o dia inteiro pegando pólvora, assim. Toda a caverna que a gente precisa aí. Exato, né? Falta uma caverna e dois bosses, né? Detalhe. Mas como os deuses do arco são bonzinhos, essa caverna teve zero desafio. Foi bem tranquilinha. Foi pra compensar o perrengue das duas últimas. Olha esse job. Cheio dos... Não, deixa eu ver. É, mano. Eu quero quebrar meu. Não esquece o que eu falei. Ah, eu... Tinha um drop vermelho aqui na frente. E o pior drop vermelho do vídeo inteiro é esse daqui. Mandou você. Vixe, o pior. Qual lado é agora? É. Cada um vai pra um lado? Não, né? Junto, junto, junto. Não, não, não. Vamos pra o direito aqui. Direita? Na última vez o direito deu certo. Vamos testar de novo. É, as ondas tridimensionais aqui do... Será que já é aqui? Não. Ah, já tá aqui, pô. Ah, que brocha, hein? Poxa. Nossa. Será que a gente já servou? Ela é muito curtinha mesmo. Nossa. Curtinha ou não, eu fiquei feliz agora, viu? Eu tô com essa tá speed. Já foi. Boa, boa, moleque. Ah, foi pra compensar a dificuldade da outra, né, cara? É, então. Pô, já. Show de bola, pô. Acho que é porque, tipo assim, os caras estavam com medo, tipo assim, ah... Nossa, eu caí do braço. Nossa, 5 mil de dano. Ah, ok. Ok. F! Ah, mas pelo menos você volta pra base mais rápido, tá tranquilo. Ah, vai, vai. Ai, meu Deus. Agora é boss fight, né, meus queridos? Pegamos os artefatos. Estamos com tudo aqui, velho. Boa. Qual vai ser o próximo boss? São mais dois, né? Mas quem é o próximo? É o próximo boss. É o último. The Dragon, o nome dele. The Dragon? Bora. É o The Dragon. Ô, louco. Olha, olha os Teresinos. Eles estão, tipo, na mesma posição, ó. Exato, né? Mais aduncível. É que, na real, eles estão esperando a mensagem da vitória do cara amigo explorador. Senhores, vocês receberam ar, comida e água fresca. Vocês estão pensando que a gente é bonzinhos? Nada disso. Tudo tem um porquê. E chegou a hora de vocês retribuir a nossa hospitalidade. Não é não, senhores? Exatamente. E vai ser morrendo. Bora lá, rapaziada. Hoje o clima vai estar como? Quente. Quentinho. Ele fez. Toda essa preparação em DG's. Chegou a hora. Foi pra esse momento. Vamos, vamos. Bora pra esse momento. Recarreguem as armas aí, que a coisa vai ficar triste. Já vou subir no nível tirando aqui. Já toma a sopa, a sopita. Ah, é verdade. Já subi o meu marco pra ver. Ou não. Olha! Ó, é um lugar quente, hein? Me bugou novamente. Nossa, cuidado que tem buraco. Cuidado que tem buraco. Olha o dragão! Mano, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele já tá vindo. Tá voando? Sobrevoando ou não? A gente tá sobrevoando. 24 minutos. Agora, calma. Vamos ficar atirando nele pra mostrar quem manda. Tá feio. Nossa, olha a bola de fogo chegando. Olha a bola de fogo chegando. Nossa. Nossa! Toma, receba. Nossa! 24 minutos. Ai! Cuidado. Esperando que ele deixe logo. Ele errou, ele errou. Ele aqui em cima. Prometa, aproveita. Calma, calma, calma. Ele vai pousar, ele vai pousar. Ele pousou. Vamos, vamos, senhores. Bora, bora, bora. Ai! Meu Deus, olha o foda. Vamos, vamos, vamos. Olha o foda. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Bravo. Não deixa parar. Não, não deixa parar. Ele desceu. Caiu na rede o peixe do zila. Olha, eu tô na bala. Eu tô gastando todas as minhas balas nele. Não, cara. Vamos embora, vamos embora. Metade da vida, metade da vida. Tá em graça do barulho dos dois bichos. Tá, tá. Eu tô de longe, mano. Eu tô subredindo, eu tô de longe. Eu também tô de longe. Morreu mais um filex. Legal, velho. Morreu mais um filex. Tá todo mundo morrendo. Tá quase, tá quase. Tá quase morrendo. Vai, vai, vai. Tá todo mundo morrendo. E agora? Tumfio. Vamos, senhores. Sem piedade. Sem piedade. Boa não, vagabundo. Vamos lá, vamos lá. Nosso momento. Vamos, vamos. Quase, quase, quase. Vai, 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 vai. Vamos. Boa. Boa, rapaziada. Boa. Caraca, velho. Nossa, velho. Aqui, ó. Um tirana que é F, soldado. Calma. Pega pra cela dele. Pega cela dele. Que que é precisar. Você sempre será lembrado como o Teresino que deu a vida para nós zerarmos o The Asner. Não que esquecerei de você. Vamos. Nossa, sobrou bastante gente, velho. Sobrou, sobrou. Tem uns, tem uns, tipo, meio magoadinho, né, sanguentado, mas sobrou. Nada que um Daedon não ajude. É, vai que eu vou fazer o arrego também. Mas agora, meu Deus, nossa, eu acho que eles ganharam muitos níveis. Então vai ser muito mais forte. Aham, vai pra todo mundo agora. Eu também vou colocar, mas antes eu vou consertar minha armadura pra próxima batalha, né? E mais uma bandeira. Ô, louco do dragão, mamaco e aranha, ó. Tá ficando da hora. Cara, cadê a sua, Chica? Bota aqui, pô. Vou. A estreia a bandeira. Senhores, bem-vindos de volta à base. Opa. No tempo que vocês foram dormir, eu fiquei a madrugada inteira procurando o T-Rex com o Rob. E depois eu fiquei mais um pouquinho de hora cruzando todos esses bichos com as melhores crias, se eu conseguir. Levou mais ou menos oito horas inteiras sem parar cruzando o bicho pra ter tudo isso daqui. E agora vai ser impossível um deles morrer na boss fight final, porque esses aqui são as melhores crias que eu já fiz. A nata. A nata, não tem problema. A caverna que a gente vai, na boss fight final com a caverna tech, cabe até 50 dinossauros. Então a gente vai fazer uma mistura com o Yu Tirano, pra dar um pouco mais de dano. Os Shrex vão tancar e os Teresinos vão ser o DPS principal. Mano, de tudo que eu peguei aqui, todos eles estão praticamente em nível 200, com 20 a 40 mil de vida. Se o Shrex tá com 20 mil, o Shrex tá com 40 mil. Não tem como nenhum deles morrer, velho. Eles lutam arduamente pra morrer jamais. Eles vão seguir a gente até o final. Mesmo que isso tenha levado muitas horas de sono. Pera aí. Rapaz, você passou a faca nos mamacos, hein? Olha quanta sopa de mamacos. Preparação pro boss bem quente. Boa. É, e pega a poção medicinal aqui também na geladeira. É que a gente tem que ir bem preparado. A gente chega aí, esporrador. Esporrador? Bora lá, rapaziada. A última agora, tamo com os Dino aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, saca os Shrex de vocês que eu vou cunho tirando e eu vou bufar vocês pra gente entrar aqui. Bora lá. Vamos lá então, rapaziada. Só com os de presença aqui, ó. Só os mano. Ó, pra gente ficar em choque. Bora. Vamos lá, esposa, esposa. Vai. Se o Shrex não é o melhor. Ué, você bufou os errados. Você bufou eles. Não. Ué, tá bufando os errados. Ah, tem outro ali junto. Vai, vai. É briga de bufadora. Ó, vou rugir pra eles. Tem um tirando atrás de mim. Aí, tio Robb, tirando ele. Esse tirando ele é nosso não. Tô indo, ajuda o tio Robb. Ajuda o maluco, que o maluco tá doente. Ai. Tô bom aqui. Ó, eu tô batendo. Essa era a última caverna do The Island. Que no final dela tinha o TP para o último Boss. Que com os nossos dinos e equipamentos, foi bem tranquilinha essa caverna. Nossa, a arena do Boss é essa era aqui. Nossa, que lugar, velho. Então a gente vai fazer porra pra colocar os bichos aqui, hein. Esse cenário parece bem de Alien, velho. Do filme do Alien lá. Pronto, rapaziada. Chegamos na arena aqui. Tem que posicionar tudo aqui agora, né? 50. Hora de liberar a tropinha. Hora de liberar a tropinha. Vai, vai ser joga, eu vou... Manobrando. Olha, por incrível que pareça, velho. Tá dando bom, velho. Até que tá indo, velho. Caraca. Vai começar a ficar mais apertado agora, eu acho. Foi tudo? Aê, foi tudo? Aê, vamos. Foi todo mundo, foi todo mundo. Antes de chegarmos no Boss, somos teleportados para uma área. Onde tinha um painel com todos os bosses que já tínhamos enfrentados até agora. Olha, olha o mundo lá embaixo, cara. Muito louco. Ah, então a gente tá tipo numa... Numa nave? Numa nave. Sim, uma nave alienígena. Pô, da hora. Olha lá o Velma de Neve. Aqui fala mais ou menos a criação, o DNA do ser humano, o pitot. Olha os drops caindo, os drops vêm daqui, cara. Olha lá, o drop verde. É aqui, rapaziada. É aqui, o lugar final da nossa aventura. Não, calma aí, eu aí, calma aí, rapaz. O cara vai, calma aí. Ai, calma aí. Você fica de fora, mano. Uma colher vem a pé. A vida não tá fácil. 50 dinossauros, o cara preferia a pé. É, o cara vem correndo, cara. Corre pro fundo, corre pro fundo. Já manda o... É aqui, ó. Corre pra cá, corre pra cá. Ele aqui, ó, no meio, aqui, ó, Overseer. Nossa, véi, que isso? Bora, rapaziada. Agora, o Boss. Agora, foca, vai, vem, vem. O Boss? Foca, foca, foca ali, foca ali. Ele é de nanotecnologia. Continua atirando nele, atirando o Boss, atirando o Boss. Tô atirando, tô atirando. Nossa, o que é isso? Olha. P. geral, p. geral. Ó, ele virou aranha? Ele virou dragão, ele virou dragão. Continua atirando nele? Continua. Aham, continua atirando nele. Bora, bora, bora. Eu tô só de longe, fuzilando. É, eu também tô de longe. Vem. Eu tô no dinossauro aqui, mano. Eu tenho que bufar ele pra dar mais dano. Tá, a gente tá atirando. Confia, confia. Cada um fazendo a sua parte, vai dar bom. Ó, tá quase morrendo lá. Tá quase indo. Vai, 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 vai. Boa, foi. Boa. Matamos o dragão, matamos o dragão. Falou que ele tá aqui com o Boss ainda. Cara, tem uns drones muito chatos pra matar. Isso, agora. Agora vai ser o drone. Agora a gente vai ter que matar o drone. Agora é o voador. Agora é o voador. Tira o nele, tira o nele. Eita. Eita. É raio. Me derrubou, velho. Fica atrás dos pilares quando ele jogar esse raio. Tá. Mas ele só derruba. Ele não dá um dano muito alto, não. Tá de boa. Ó, tramo do pilar. Caraca, olha o poderzão dele. Legal, velho. Nossa, tá todo mundo em cima. Não dá, não tem frame, espaço pra atirar. Olha a vida dela descendo. Nice, cara. Que louça. Nossa, ele tá muito bem preparado, velho. Ele tá muito bem. Mais do que ele. Olha isso, cara. Boa. A parte da aranha foi, a parte da aranha foi. Dois bosses já foram, né? Vai virar, vai virar, vai virar. Vai virar. Vai virar o macaco? Virou o macaco. Virou o macaco. Agora cuidado. Foca no macaco, rapaziada. Nossa, o macaco tá dando muito dano. Ah, mas ele não tá o nosso dano também nele, filho. É, moleque. A gente toma e também dá bastante dano. Olha o tanto de número verde que sai, cara. Tanto de coisa verde. Nossa, essa merda. Boa, boa, boa. Nossa, o macaco. Boa. Nossa, foi o mais fácil do macaco. Boa. Ele foi o que deu mais dano, mas também foi o que tinha menos vida. Perfeito. Mas levou. Agora, agora, agora. Nossa, deu o rec. Eita, o PC foi embora. Acabou o PC. É o rec da vitória, rapaziada. É o rec da vitória. É o rec da vitória. É o rec da vitória. Aí, deu. Conseguimos. Nossa, vamos. Vamos, time. Finalmente, zeramos o The Isle. Zeramos. Toda essa preparação, esse tempo todo foi para que nenhum dos nossos dinossauros morressem. E foi exatamente isso que aconteceu. E a gente conseguiu eliminar o Overseer. E agora acabou o The Island. E agora, o que a gente faz? Olha isso aqui, mano. Olha, acho que era... Ah, tem que sair aqui, ó. A gente vem por aqui. Deixa eu ver. Olha. Não, mas calma aí. Puxa os dinos. Puxa os dinos, senão eles vão ficar pra cá. Puxei, puxei. Aí, vai sair. Ficou um, ficou um. Não, calma, 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 calma. A gente já foi. Não. Não sei se vai tudo... É, vai todo mundo, eu acho. Bora. E aí, conquista. Aí, conquista. Cutscene. Tá tela preta pra mim. Eu também. Tá tendo uma cutscene aqui, velho. Tô voando aqui, vendo espaço. Ué, só tem pro Sky? Comprou o meu e o teu? Galera, nessa hora o Ark bugou e só deu cutscene para o Sky. E eu e o Tio Rob ficamos sem. F. Mas eu pedi a tela do Sky, então fique com a tela dele enquanto eu me despeço de vocês. Galera, deu um trabalhão gravar e editar tudo isso pra vocês. Foram mais de 60 horas de jogo. Fora a edição. Então tudo que eu peço é sua inscrição e seu like, caso você tenha gostado, cara. Custa nada, menos de 2 segundos vocês fazem isso. Esse vídeo pegando bastante like, eu trago o próximo mapa com algorizada. Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui!